Oi gente, Raquel Kobayashi aqui e hoje eu vim dar uma dica bem legal pra vocês pra vocês explorarem mais o Japão, conhecerem mais coisas, passearem mais, dicas de lazer Mas antes disso eu gostaria de fazer um desabafo Tem um tipo de pessoa que eu abomino, que é aquele tipo de pessoa que não gosta de compartilhar, de dividir uma informação que ela sabe que vai ser benéfica pro próximo Por exemplo, as vezes você quer saber uma informação ou quer aprender algo você precisa daquele conhecimento, daquela informação e a pessoa tem, ela sabe ou ela conhece quem sabe mas ela não vai te falar só porque ela não quer que você saiba pra você não se dar bem, pra você não evoluir Só por isso, a pessoa não vai ser prejudicada em nada, ninguém vai ser prejudicado em nada mas a pessoa simplesmente não te fala ou não te dá informação só pra tu não se dar bem porque a pessoa não quer que ninguém se dê bem ela quer ser a única se dando bem, não quer passar uma informação esse tipo de pessoa eu acho que todo mundo já teve que lidar com esse tipo de pessoa e eu abomino esse tipo de pessoa então se eu conheço pessoas que são desse tipo, entram na minha vida, eu já vou logo riscando então, não sei, talvez alguém que esteja assistindo o meu vídeo fala, pô, Raquel tá falando de mim então, eu só queria falar uma coisa pra essa pessoa vai tomar no seu cu, tá bom? não gostou? pode tirar sua inscrição do meu canal pode me excluir no Face pode me processar fique à vontade, tá bom? a minha frustração com esse tipo de pessoa é exatamente por eu ser ao contrário por que eu fiz essa bosta de canal? pra compartilhar, pra ajudar a comunidade, pra ajudar o próximo, entendeu? aqui no meu canal eu falo muita merda falo muita merda, sim mas tem muito vídeo legal aqui com informações pô, vai vir pra Okinawa? ah, vai no restaurante tal, vai na praia tal, vai no lugar tal ah, você quer juntar dinheiro? chegou no Japão, quer juntar dinheiro? tem vídeo dando dica então, tudo que eu sei, que eu acho que posso ajudar o próximo por menor que seja, eu vou lá e faço um vídeo pra compartilhar pra quem quer que seja porque eu acho é isso você tem que ajudar o próximo você tem que compartilhar o que é bom mas ó, tem uma coisinha chamada karma e a karma karma is a bitch já dizia minha avó já desabafei, agora vamos pro que interessa o que eu queria mostrar pra vocês é esse site AirBnB e esse site aqui é bastante usado pelos viajantes que muitas das vezes eles querem viajar e precisam de estadia barata então aqui nesse site eles digitam o nome do destino vamos digitar aqui Tóquio e aí eles podem achar vários tipos de acomodações eles podem dividir apartamento pode ir pra um hotel tem de tudo nesse site tem muita gente que conhece mas tem uma coisa que eu não conhecia e talvez muita gente não conheça que são as experiências entendeu? isso aqui é muito legal porque é o seguinte por exemplo, a gente que mora no Japão às vezes a gente fica sem saber o que fazer aonde ir e a gente precisa de uma pessoa pra dizer pra gente dar as dicas, né? então aqui, por exemplo você quer passear você quer conhecer mais do Japão você quer explorar você vem aqui no site do AirBnB e você digita Tóquio experiências aqui vai aparecer uma lista de experiências disponíveis que você pode tá escolhendo ó, cerimônias do chá se você quiser aprender aula de culinária entendeu? esse site aqui pra mim tá é, tá tá em português mesmo aqui tá em inglês porque foi o título que eles botaram lá tá? mas não é difícil é mais fácil entender inglês do que japonês ó, na floresta caminhada guiada visita uma fazenda esportes aquáticos ó vamos dizer que você escolhe uma uma atividade aqui ó, algo que te interessou é, vai degustação de pratos vamos você se interessou por ela aí a gente vai clica nela e vê os detalhes de lámen experiência gastronômica hospedado por Frank Frank é o nome da pessoa tem aqui a fotinha dele é em Tóquio total de duas horas uma refeição, um drink oferecido em inglês não tem problema resta somente uma vaga junte-se as cinco pessoas conheça seu anfitrião Frank blá 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 o que faremos aí tá o que ele escreveu aqui em inglês você põe lá no Google Tradutor então gente, ó vamos dizer que você se interessa aqui tá o mapa do local tem todas as informações vamos dizer que você se interessa aqui, ó tá o valor cinco mil e duzentos por pessoa tá e aqui, ó quarenta e um comentários você pode tá vindo aqui, ó lendo o comentário das pessoas pra ver se foi uma boa experiência uma experiência ruim vamos ler o comentário desse daqui fun and very interesting experience to learn about the amazing food culture in Japan que foi uma experiência muito divertida interessante né aprender sobre a maravilhosa cultura da comida no Japão from the locals Frank's patience and knowledge about ramen is so refreshing ele tá dizendo que o Frank que é o cara que ensina tudo sabe tudo de ramen e que isso é bom he bought us to to a hiding local ramen shop that you wouldn't find in travel guides então, tá falando que esse Frank levou ele pra um levou esse pessoal aí pra uns lugares que você jamais acharia num livro guia ou seja, são lugares escondidos que, pô, o pessoal tem que morar lá pra saber, entendeu? então, tipo assim foi só um dos comentários tem vários comentários e na verdade isso aqui é só uma das experiências que você pode ter ó, estilo pessoal kimono aula de costura faça o seu kimono aula de música várias coisas aqui, ó passeio de bike entendeu? muitas coisas que você pode estar vendo nesse site experiências e isso é no mundo inteiro e eu achei muito legal esse negócio de, tipo que não ficou só limitado na estadia tipo hotel guest house essas coisas que tem experiências então experiências que você jamais poderia ter se você fosse perguntar pra um outro brasileiro então é isso, gente a dica de hoje é essa é pra vocês poderem ter experiências da vida do Japão que nem um japonês de verdade e como eu não sou mesquinha espírito de porco eu divido essas informações então quem gostou se inscreve no meu canal deixa aí um comentário um beijo e tchau 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 Tchau.